Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar a dica, seu portfólio não precisa ser perfeito. Tem a ver com a dica que demos antes sobre procrastinar para colocar o seu portfólio no ar. E aqui vamos dar mais algumas considerações a esse respeito. Basicamente, muita gente pensa que seu portfólio não é bom o suficiente, ou seus clientes não são bons suficientes, ou seus trabalhos não receberão quatro premiações internacionais. Quer dizer, eles não veem com tão bons olhos assim o seu próprio portfólio e, consequentemente, o seu próprio trabalho. Eles não veem com tão bons olhos assim, talvez porque fazem uma comparação com outros tipos de projeto e acabam não dando o devido valor ao que eles mesmos fazem. Recentemente eu ouvi uma frase muito boa quando esse tipo de situação acontece. Não compare os seus bastidores com o palco de alguém. Quer dizer, você olha alguns trabalhos, de repente de um dev que você admira, de repente você acessa sites de premiações e você vê projetos fantásticos ali. Mas não convém você comparar o que você faz, os seus bastidores, com o palco de alguém. Quer dizer, aquelas premiações, aqueles projetos que foram tão bem vistos. Porque você não sabe o número de pessoas que ali foi envolvido para fazer aquilo, o tempo que aquilo demorou, as condições. Enfim, aquilo é só o palco. Você não pode comparar com os seus bastidores, porque você sim sabe o trabalho que você tem para fazer os seus próprios projetos. Então você deve valorizá-los mais do que você está fazendo atualmente, caso não julgue dignos ou tão bons de constarem assim no seu portfólio. Aqui, só repetindo o que já dissemos naquele vídeo. Você, ao não colocar o seu portfólio no ar, ou se você já tem, não colocaram alguns trabalhos, de repente, você está sabotando a si mesmo. E isso não é bom para você e não é bom para ninguém. Porque através do seu portfólio, pessoas podem ser ajudadas. E ao não colocá-lo no ar, ou ao não colocá-lo da maneira mais conveniente para que ele atraia mais pessoas e se dê por conhecer pela web, de certa forma, você também está deixando de ajudar quem precisa da sua ajuda. E outra, todos os portfólios evoluem com o tempo. Isso é a coisa mais natural do mundo. Então, não vai ser diferente com o seu. Se você coloca no ar um portfólio que julga não tão bom assim, com o tempo, obviamente, você vai evoluindo esse portfólio. Não precisa que esse portfólio seja estático, nunca mais evolua. Você vai vendo as melhores práticas, você vai atualizando esse portfólio. Até mesmo por uma questão de tempo, você pode não colocar ali no ar o portfólio que você gostaria ou que você planejou, mas você pode pôr no ar, uma versão rascunho, digamos assim, claro, bem feitinho, e com o tempo, você vai aprimorando esse portfólio. Ó, então, falando o que falamos naquele outro vídeo, coloque o seu portfólio no ar imediatamente. Você não tem motivos para procrastinar. O seu portfólio, com certeza, no ar, vai ser melhor do que não estar no ar. Um é melhor do que zero, claro. E, ao apresentar esse tipo de trabalho, e ao já ter uma versão, seja ela qual for, do seu portfólio no ar, você já vai fazer parte do trabalho, que é colocar esse portfólio online e permitir que ele vá evoluindo com o tempo, tanto em questões de novos trabalhos que você coloca ali, quanto em questões da evolução do portfólio em si. Evoluções visuais, evoluções de usabilidade, colocar elementos que antes não havia, informações extras, enfim. Coloque no ar o seu portfólio e vá evoluindo com o tempo. Nenhum portfólio foi perfeito até hoje. Não se preocupe se isso também não for. Só preocupe-se em colocá-lo no ar imediatamente e começar a pegar os feedbacks e até colher alguns frutos aí da exibição dos seus trabalhos.